Olá pessoal do OLX Google, você que está sempre procurando ofertas aí com o nome Xinerai e está precisando do cabo de velocímetro para sua moto Xinerai 150 cilindrada, a XY150GY produto novo original por apenas R$ 35,00 no Guarani Auto Peças. Ficou interessado? Entre em contato através do WhatsApp, prefixo 31fone 98648598 é o WhatsApp do Guarani Auto Peças.